Jornal do Campo, oferecimento Vale Imóveis, imobiliária completa para você comprar, vender ou arrendar imóvel rural. E Serradão Concessionária LS Tractor, disponibiliza peças originais dos equipamentos Jacto e Jumil. Olá, bom dia! Um sistema de cultivo onde a planta se beneficia do peixe e o peixe da planta. É a aquaponia. Nós vamos conhecer o trabalho de pesquisadores do Laboratório de Aquicultura da Universidade Federal de Goiás. Um projeto de interesse de pequenos produtores. Mas essa equipe pretende ir mais longe. Levar esse sistema de cultivo para lagos e represas. Mas como funciona a aquaponia? No caso, a gente utiliza o efluente da produção de organismos aquáticos para nutrir as plantas. E olha o que o Jornal do Campo ainda preparou para você. O plantio da soja no estado. Aqui no Tocantins, o plantio da soja começou na primeira quinzena de outubro. Aqui nessa propriedade, os primeiros grãos devem ser colhidos em janeiro de 2020. E tem notícia boa para o produtor. A previsão é de chuvas intensas para esta semana. Estou aqui na chácara São Judas Tadeu, em Paraíso do Tocantins. A participação do telespectador. E nos sabores do campo, a gente vai aprender a receita de um bolo de mangaba. E começamos o Jornal do Campo falando da safra de verão no Tocantins. Por conta da instabilidade das chuvas, que acontece em áreas isoladas do estado, em algumas lavouras a soja está sendo semeada. Em outras, a planta está bem desenvolvida. É uma forma de cultivo muito legal, não é? De interesse principalmente do pequeno produtor. As reportagens do Jornal do Campo estão disponíveis também no Globoplay. No próximo fim de semana, a gente volta com o Jornal do Campo. Aproveite bem o domingo. Jornal do Campo. Oferecimento Vale Imóveis. Imobiliária completa para você comprar, vender ou arrendar imóvel rural. E Cerradão Concessionária LS Tractor. Disponibiliza peças originais dos equipamentos Jacto e Jumil.